Fala rapaziada, mais um vídeo aí, entendeu? Mais um vlogzão, né? Tava até com saudade de fazer essa... Essa índice, né? Também é por muito tempo, entendeu? Só tenho feito live aí, tá ligado? Às vezes a gente fica assim, igual você me fala, aí se vi, no dia desse vídeo vai ser o quê? Voltei. Ah, voltei. Voltei novamente. Eu sempre gravo e depois paro, rapaziada, entendeu? De acordo com as paradas que a gente passa no momento, entendeu? Falta de ideia pra gravar, mas... O tempo é rei. Nossa, é igual a música do Ed Rock e o Seu Jorge. That's My Way. Significa que esse é meu caminho. Rapaziada, sabe? O tempo é rei, cara. Eu tô fortalecido, digamos, essa é a palavra, entendeu? Porque eu tô mais forte que não, entendeu? Vou voltar com tudo pro YouTube aí, entendeu? Produzir, tentar gravar uns três aí, fazer uns três aí por semana, maneiro, entendeu? E... Acho que sim, o meu canal é de vlog agora, entendeu? Tô ali pra mostrar pra vocês ali, ó. A tela do meu canal ali, certo? E também vou... Quero indicar o livro pra vocês, entendeu, rapaziada? Que eu tô olhando um livro muito foda, entendeu? Então eu vou falar o nome pra vocês aí, certo? E esse vídeo é basicamente isso. É um vlog, entendeu? Que pra falar que eu voltei, vou voltar com tudo, né? Estou voltando, rapaziada. Vou fazer live também, que o pessoal gosta muito aí, com o molequinho também. Tá apaixonado, foda. Ele é muito louco. Mas... E é isso, voltei. Vou indicar o livro pra vocês, entendeu? Muito foda, que tem me fortalecido muito, tem aprendido muito com ele. Certo? E é isso. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô aqui no meu escritóriozinho. Tá ligado? Tripézinho ali, pá. E é isso. Esse vídeo é basicamente isso, rapaziada. Falei, vou iniciar um vlog e vou falar do livro, né? Um pouco do livro que eu tô lendo. Aí tá no canalzinho aqui, ó. Foca aí, cara, no favor. Quer focar aí, beleza? Existe. Não existe. Não existe não focar, rapaziada. Não existe. Cara, quer focar não, mano. Aí, rapaziada. Ó, eu fiz uma, duas, três, quatro lives. Entendeu? A primeira foi transmitir 10 dias. Aí eu fiz duas em um dia só. Creio eu. É isso mesmo. E esse aqui é sete dias. Sim, é verdade. Mas não é verdade. É clickbait isso aqui. A capa tá escrito. Tô gostando dela mesmo. E agora não existe. Entendeu? Só um clickbait, né? Pra chamar atenção. E estamos aqui, ó. Com a tela do meu canal. Entendeu? Vocês podem ver aí, ó. Pá. Vários videozinhos. E eu, rapaziada, decidi. Sim, meu canal é de vlog agora. Entendeu? Porque eu decidi fazer vlog. Porque o meu canal... A gente erra muito no começo, né? Todo YouTube erra no começo, né? E você tem que ter um nicho, entendeu? Aí, pô, decidi. Meu canal é de vlog, mano. Nos últimos vídeos foi só vlog também. Nos últimos meses aí. Entendeu? E eu espero que a minha meta é... Não é quantidade no momento. É qualidade, entendeu? Então, tipo, um exemplo. Pode ter dois vídeos na semana. Mas esses vídeos vai ser top, entendeu? Em tudo. Qualidade, edição. Entendeu? Audiovisual, tudo. Entendeu? Vai ser da hora. Eu espero que vocês me fortaleçam também. Encontrar a luz na vereda. Espero que vocês me dêem essa moral aí, rapaziada. Porque... Isso aqui é um sonho de desistir, não. Para um pouco. Manipona é igual. Entendeu? Vou começar a postar mais coisas aqui na comunidade aqui, ó. A comunidade nunca tá on, pô. Eu divulgo os vídeos aqui também, ó. Mas é isso. E vocês podem comentar aí também, rapaziada. Dei dez vídeos de vlog para eu fazer. Vou ver se eu convido mais pessoas para gravar comigo, né. Eu convidei, na verdade. Vamos ver o que vai dar, né. A gente tem que... Ação. Tem que ter ação, mano. Entendeu? Isso aqui é um sonho, mano. Nossa senhora aí. Estamos com quase duzentos mil visualizações no canal todo, ó. Cento e noventa e seis mil quatrocentos e quarenta visualizações. Descrição. Vlogs do dia a dia. Chega junto. Vou botar para o início aqui. Tá um vídeo aqui já. Tirando o relo com a molecada. Entendeu? Rapaziada, ó. Mandando de assunto, ó. O livro que eu tô lendo, rapaziada, ó. A... Como é que é? A sutil... A arte sutil de legal foda-se. Ah, vai falar. Não, rapaziada. Tem muita coisa por dentro. O título, vocês vão achar que é só... Ah, que não liga para nada. Não, rapaziada. Tem muito conteúdo bom. Eu indico muito para vocês. Baixei pela internet, né. Que não existe. Eu vou pagar. Vou pagar o livro. Não existe. Vou escrever aqui, ó. Calma aí. Se quiser pegar aí, beleza. Ah, o computador travado. Muito bom. Aqui. Aqui. A sutil arte de legal foda-se. Vou colocar a imagem aqui. Que aquele que tá o preço ali. Pô, tá. Não precisa pagar, não. Pode pagar. Tem gratuito aí. Você baixa aí na internet. Entendeu? Na internet. Tô na... Página 129. Todo dia eu tô lendo. Entendeu? Aqui, ó. Se o Tiago lhe diga o... O mestrado... Aqui, ó. Uma estratégia aí no estado. É realmente, rapaziada. Você aprende muito, cara. Eu indico muito para vocês. Entendeu? Vou ver se eu consigo deixar o link aí. Mas, qualquer coisa, é só chamar ela no Insta lá. Tá em contato comigo que eu tento enviar o arquivo que eu tenho. É... Feito por... Mark Manson. Acho que é assim que fala, né? Se pronuncia. E ele tá me ajudando muito, rapaziada. Ele me fortifica todos os dias. Na moral, meu. Me fortalece demais. Tô aprendendo muito. Conhecimento é tudo. De verdade. Tô lendo ele. Ele é um... É um livro de desenvolvimento pessoal, né? Querendo ou não, né? Eu gosto dessas paradas assim, rapaziada. Eu curto muito é desenvolvimento pessoal. Essas paradas de aprender da vida. Entendeu? Capazinha, que coisa não é que nem existe. Entendeu, rapaziada? E... Eu curto muito isso. Eu espero que vocês... Pô, pegue pra ler. Dá uma pesquisada aí sobre o que é o livro. Entendeu? Pô, que é muito foda, velho. Sinceramente, meu. Surtiu a arte de ligar o F. Entendeu? E eu vou ler mais, filho. Vou terminar isso. Entendeu? Eu nunca gostei de ler. Né? Seja sincero. Mas eu aprendi que... Eu entendi que... Se for uma coisa que eu gosto, assim... Tipo assim, ah... Pô, eu vou precisar atenção disso aqui. Eu vou ler igual. Desirei pra mim pessoal uma parada que eu gosto. Tô lendo na moral, mano. Entendeu? Eu peguei gosto. Entendeu? E é bom. A leitura é bom demais. Como eu falei, tô aprendendo muito. E eu espero, rapaziada. Eu vou... Vou voltar com tudo esse canal aqui, cara. Temos 1.250 inscritos. Entendeu? A meta no final do ano é chegar a 2k aqui. Entendeu? Não. A meta na verdade é monetizar o meu canal. Entendeu? Monetizar ele. Entendeu? Pra conseguir fazer... Os 100 dólares que precisa. Todo mês tem que fazer 100 dólares. Aí depois você converte. Porque... Só pode tirar da plataforma lá... Quando tiver 100 dólares. O mínimo é 100 dólares. Se você não fizer 100 dólares... O dinheiro fica lá na plataforma. Aí só pode tirar no outro mês. Entendeu? Aí a meta é monetizar o canal, pá. E de boa. E de boa. Devagarinho, rapaziada. Porque isso aqui é um... Só isso aqui que eu quero pra minha vida. Se eu não for isso, eu já falei que eu não quero mais nada. Sério mesmo, pá. Ah, plano B. Não existe. Pra mim não existe. Tem como. Tem como. E... É isso, entendeu? Convidar mais pessoas pra gravarem também. Comenta aí que vocês... Os vlogs que vocês gostariam de ver. Certo, rapaziada? E... O vídeo é basicamente isso. Tendo que eu queria muito indicar o livro pra vocês. Já indiquei, ó. Pra vocês lerem aí. Entendeu? Parceria não paga, tá? Pra você ler. Incadeira. A Sutil Arte é o... Que livro, rapaziada. Que livro. Que livro que eu tô lendo. Tô acabando ainda. Nem sei se tô acabando. Nem vi quantos países tem. Só comecei a ler. Caraca, meu Deus. Aí tem um outro aqui. Azul aqui, ó. O nome do livro é como? Do autor do livro aí. É o mesmo do Mark Manson. Fudeu geral. É o livro sobre o Esperança. E esse aqui parece ser bom. Pô, eu vou dar uma olhada. Quando acaba o... Esse aqui, né? A Sutil Arte. Pode ser que eu leia. Caraca, velho. Conhecimento é tudo, rapaziada. Rapaziada, o vídeo eu acho que foi... Foi basicamente isso, entendeu? Eu queria trocar essa ideia com vocês aí, certo? Né? Falando que eu vou... Voltei com tudo. Vou voltar, mano. Ou... Só conteúdo pesado, entendeu? Qualidade, mil. Entendeu? O negócio é qualidade. Não quantidade. No momento é qualidade. Né? E é isso. Conteiro da web pra vocês aí. Só aguarda aí, entendeu? Já fortalece nós com o like aí nesse vídeo também. Já não for inscrito no canal. Já se inscreve aí. Certo, rapaziada? Obrigadão aí pela atenção que eu vou até o final do vídeo. E é isso, rapaziada. Deixa o likezão. Valeu. Tchau. 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 Tchau.